Cara, e aquele, vocês tiveram essa temporada na Fox, foi na Fox? Foi. Foi na Fox, né, cara, que também foi mal produzido também, mas vocês não acham que vocês passaram um pouco do que o pessoal tava esperando lá, não, cara? Como assim? Não sei, cara, vocês enfiaram o pé na jaca, assim, falaram buceta claramente, não foi? O pessoal não ficou meio assustado com o humor de vocês? O pessoal da Fox mesmo, cara. É, eu não li, não, cara, eles não, eu acho que... Ainda não tava do jeito que tá agora. Porque não virou, né? Foi a primeira temporada. Ah, mas não virou, cara, por vários motivos, né? Não virou, assim, primeiro, é... A gente tava num canal, a gente não tava na Fox, a gente tava no FX, o FX já era um momento que a galera não tava mais vendo TV. É, o nosso programa tinha uma audiência ótima no YouTube, na hora que ia pro YouTube, e na TV ninguém via. E eles queriam audiência de TV, né? Ainda não tavam pensando com cabeça de streaming os canais naquele momento. Isso eu tô falando é 2015, né? É. E a gente, na realidade, até tinha uma proposta pra gente fazer lá um programa lá com Telaclas, inclusive. Mas aí teve uma mudança também na diretoria e na estrutura da empresa, né? Ela passou pra fazer parte de outro grupo, a Fox. Primeiro foi pra... Teve uma junção com outro grupo, aí depois virou Disney, então, tipo... Meio que... É, e aí, mesmo tendo pessoas que gostariam da gente lá dentro, e os nossos números não eram tão ruins comparado aos outros programas do FX. Nosso programa tinha uma audiência boa. Existe o FX ainda? Cara, nem sei se... Porra, assim, eu não chego... Hoje meus canais ficaram muito curtos, assim, o número de canais de TV que eu assisto. Eu assisto esporte, eu assisto canal de luta, eu assisto... Eu tenho diminuído muito o jornalismo, porque... É uma mentira, cara. Uma bosta, sabe? Corrida é uma notícia também. Quem tem filho em casa, pô, fica assistindo. Do lado de uma criança de cinco anos, uma barbaridade que a gente ouve, não te acrescenta em porra nenhuma. É pra quê? Pra eu puxar assunto depois com alguém e falar... Ó, você viu lá aquele feminicídio que aconteceu, que absurdo? Pra quê? Então não teria sentido eu ficar ocupando a HD com essas merdas. Então ficou, tipo assim, eu vejo bem poucos canais, cara. Cara, eu praticamente não vejo mais TV aberta nunca mais. TV aberta morreu pra mim, cara. Nem minha filha veio também. E teve TV a cabo, eu vejo o History, vejo o Discovery de vez em quando. Puta, eu vejo bem pouco, é? Eu vejo o documentário agora, vou procurar um documentário nos streamings, tá bom? Então, streaming totalmente YouTube. E YouTube, né, cara? Puta, mas o YouTube... Eu vou te falar... Uma big tech nojentona, né? Eu não me amarro em consumir do jeito que eu consumo o YouTube. Eu até fiz sátira esses dias num sketch que a gente escreveu dos viciados em corte de podcast. Porque é o seguinte, eu produzo corte de podcast, eu faço podcast. Mas, porra, eu tô vendo a gente ficar, tipo, uns especialistas em porra nenhuma. Aspone. É, não, que tipo assim, tipo, tu sabe tudo superficialmente. Como é essa geração? É. Só que a gente não precisa ficar igual a eles, porra. Essa geração millennial aí que, porra, fala qualquer coisa eles sabem. Aí vem com Wikipédia na mente, blá, 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 vomita Wikipédia, mas tu põe pra agir, não faz porra nenhuma. Então, é... Eu consumo YouTube, mas eu consumo meio puto, às vezes. De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? Um pedaço de alguma coisa de alguém falando de alguém. De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? De tá vendo um corte atrás do outro, sabe? Legenda Adriana Zanotto